Gente, eu vou mandar pra quem tiver esse vídeo aqui, quem souber aí, quem tiver ver esse vídeo aqui rapidão aqui, manda aqui um socorro aqui próximo a Araguanã, um acidente horrível aqui ó, um acidente horrível aqui ó, manda alguém um socorro aqui ó, um acidente horrível, manda alguém um socorro o mais rápido possível pra quem vê esse vídeo. O acidente foi registrado na rodovia 164 já próximo a cidade de Araguanã, segundo apulou a polícia rodoviária estadual, os homens do BPM Red, é que dois motociclistas e aí a informação é que seria o pai e o filho, cada um em uma moto, acabaram colidindo na traseira de um veículo que estava estacionado às margens da rodovia. A polícia apurou que não havia nenhum tipo de sinalização e que o carro já estaria lá há mais de 24 horas, uma história realmente impressionante que acaba vitimando duas pessoas. As vítimas foram socorridas por pessoas que passavam pelo local e acabaram acionando uma ambulância da cidade de Araguanã que socorreu os dois até o hospital regional na cidade de Araguaína. A polícia esteve por lá, tentou localizar o dono do carro, porém não foi encontrado, assim como também o motorista ou alguém que estivesse deixado o veículo lá. O que chama a atenção e preocupa as autoridades é que o veículo estava estacionado e não havia nenhuma demarcação, nenhuma espécie de sinalização. Isso é o que foi apurado pela polícia pessoal do BPM Red que fiscaliza as rodovias estaduais aqui próximo à cidade de Araguaína. A estrada que dá acesso ao Araguaína no final de semana especificamente é muito movimentada, já que Araguaína, Xambioá, São Geraldo é uma região praiana, ou seja, por lá passa o rio Araguaia e há muitas praias as pessoas acabam indo e vindo nesse final de semana. Infelizmente é o segundo acidente que acontece na rodovia, nós mostramos aqui que um acabou tirando a vida de uma jovem de 24 anos de idade, se envolveu também em um acidente por ter capotado o veículo em que ela estava, mas esse caso em si, os dois homens, a informação é que foram socorridos em estado grave para o Hospital Regional de Araguaína. A Sargento Elisângela, que coordena o BPM Red aqui, que comanda a fiscalização na rodovia, falou com a nossa equipe. Na noite de ontem, o BPM Red foi acionado para atender esse acidente de trânsito ali na TO164, na altura do quilômetro 34, onde chegando lá, confirmou que se tratavam de duas pessoas, né, da mesma família, segundo informações, pai e filhos, que trafegavam ali na rodovia e se envolveram nesse acidente, causando lesões gravíssimas nos condutores. Quando o BPM Red chegou ao local, as duas vítimas, elas já haviam sido conduzidas pela ambulância até o Hospital Regional, porém, foram colhidas todas as informações. Segundo a testemunha, relatou que esse veículo estava estacionado há mais de 24 horas, às margens da rodovia. Porém, não foi localizado nem o condutor, nem o proprietário do veículo. Então, o BPM Red procedeu todas as medidas administrativas, acionou o guincho e ele foi removido ao pátio da CIPA. O motorista, então, não foi localizado? O motorista não foi localizado, porque a testemunha informou que já há mais de 24 horas esse veículo se encontrava lá, estacionado na rodovia, sem a devida sinalização e sem nenhum dos, nem proprietário e nem condutor. Após o pai e o filho, vítimas do acidente, ter dado entrada aqui no Hospital Regional de Araguaína, eles não resistiram aos ferimentos e, infelizmente, morreram aqui na unidade de saúde. Os dois foram identificados como Edmar Santos Silva, de 48 anos de idade, e William Alves Santos, de 20 anos. Cada um estava em uma motocicleta, como a gente já colocou, e haviam sido socorridos por uma ambulância aqui para a unidade de saúde. Infelizmente, horas depois, não resistindo aos ferimentos, acabaram morrendo. Os corpos dos dois foram encaminhados ao Instituto Médico Legal, aqui em Araguaína, e posteriormente liberados pela família. A polícia deve investigar a causa do acidente. A polícia deve investigar a causa do acidente.